As obras na Arena da Amazônia devem ser agilizadas nos próximos meses com a injeção de um aditivo financeiro. De acordo com a UGP Copa, a obra está com 68% da arena concluídos. 1.800 operários trabalham no local. O cronograma permanece o mesmo. A ideia é concluir o estádio em dezembro deste ano. Além da montagem e da cobertura, os trabalhos se concentram no acabamento da arena, como instalações elétricas e hidráulicas. Temos avançado na parte de acabamentos e instalações, principalmente a parte de piso, já começou a ser executada nos camarotes e nos principais acessos de serviço. Começamos a fazer também o piso de acessos principais do pódio, que são pavers, que vão fazer esse acabamento final. Começamos também a parte de instalação de forros. Na parte de camarotes, toda a parte de suporte de forro e ar-condicionado já está sendo executada. Instalações de incêndio, instalações de comunicação. Toda essa parte também já está bem adiantada, principalmente nesses níveis intermediários. A parte de serviços avançou bem também nas instalações referentes a acolhimento de água. Toda a água pluvial que vai ser recolhida pelas calhas de cobertura serão encaminhadas para tanques que já estão alocados no subterrâneo, já terminaram a impermeabilização desse material, desses equipamentos, para que eles possam ser utilizados como retenção de água pluvial para irrigar o campo. E começamos também toda a parte de preparação da estrutura metálica para ser lançada. Temos no entorno vários pontos de montagem, de pré-montagem das peças metálicas, exatamente para garantir a dinâmica de lançamento de peças durante esses meses de agosto e setembro, principalmente. O coordenador também falou sobre o aditivo que a obra deve receber, já que teve sinal positivo no Tribunal de Contas da União. O aditivo está se referindo basicamente à ampliação de quantitativos por conta da parte dos pré-moldados que já estão executados, inclusive. Na verdade, houve uma necessidade de acelerar a obra por conta da chuva. A parte superior toda foi transformada em pré-moldados. Parte dela ia ser executada em loco, teve que ser transformada em pré-moldados. E por conta disso, ampliou o gasto concreto. O volume de concreto aumentou bastante na obra. E isso os próprios técnicos do TCU, quando chegaram aqui, verificaram isso em loco.